R$ 23 bilhões. Esse é o lucro do FGTS, no qual parcialmente vai ser distribuído para você, trabalhador, e eu vou contar a notícia quentinha, que saiu hoje, 8 de agosto de 2024, quinta-feira, do quanto que vocês vão receber, quando vocês vão poder sacar, como que funciona e que história é essa de lucro do FGTS para todos os trabalhadores. Eu sou Daniel Moreno, advogado trabalhista há 15 anos, sócio aqui do escritório Magalhães e Moreno Advogados, e bora logo entender essa história. Gente, antes de mais nada, o lucro do FGTS não tem nada a ver com a revisão do FGTS que está no STF, que é para quem tinha conta de 99 a 2013, que ia ter uma correção de juros, não é isso, é outro assunto, tá? Essa ação até já foi julgada em procedente recentemente pelo STF e não vai ter direito, o que que é o lucro do FGTS? Esse é distribuído todo ano na sua conta de fundo de garantia, todo ano, é padrão, isso aí não precisa entrar com ação, nada disso, tá? O que que é isso? Todo aquele dinheiro que está lá parado na sua conta de FGTS, seja da empresa atual, seja da sua ex-empresa que você não pôde sacar, enfim, tudo que você tem lá depositado, ele está lá parado e ele está te pagando uma miséria, ele está te pagando 3% ao ano mais TR, TR é zero, tá? Então assim, ele está te pagando praticamente uns juros de 3% ao ano, o que é ridículo, né? Mas, obviamente, a Caixa Federal, um banco público, ele trabalha com o seu dinheiro. O que que ele faz com esse dinheirão todo que está lá parado? Ele não tira da sua conta, assim, se você olhar lá, esse dinheiro não sai da sua conta, é, é, para ele usar e trabalhar e depois ele te devolve com juros, não é isso que ele faz. Ele usa esse dinheiro parado, mas o seu saldo não muda. Então ele pega lá, você tem 10 mil reais parado lá. Ele pega 7 mil, mas o seu saldo não muda, você não percebe que ele pegou, mas ele usa. Então você imagina isso em milhões de trabalhadores, é muita grana. É com esse dinheiro que eles bancam minha casa, minha vida, financiamento imobiliário mais barato, com taxa de juros menor. Por isso que tem tanta coisa na Caixa que é mais barato que em outros bancos, porque eles trabalham com o dinheiro dos outros e fazem um lucro, ainda que um lucro menor, e depois ele te distribui uma fatia bem pequenininha desse lucro de volta para você que emprestou esse dinheiro para ele, que você nem sabia que estava emprestando e nem concordou com isso, né? Mas é lei, tá bom? Então é isso, é esse lucro do FTS que todo ano volta um pedacinho para a sua conta. Pô, Daniel, mas quanto que é? Já vou falar sobre isso e depende do quanto você tem na sua conta e quem pode sacar, tá? Mas antes, ó, vocês precisam entender o seguinte, vou levantar aqui uma lebre que esse ano que eu fiquei bem assustado do que aconteceu. Ó, são 23 bilhões de reais para ser distribuído proporcionalmente para cada trabalhador. Proporcionalmente ao saldo de cada um, claro. E todo ano eles distribuem 90, ano passado mesmo foi 99% de todo esse lucro foi distribuído para os trabalhadores. E ok, esse ano não. Esse ano eles acharam que o lucro foi muito grande, decidiram distribuir só 65% desse lucro. Então, ó, olha que loucura. Eles pegam o seu dinheiro sem autorização, te pagam uma merreca de juros por mês, eles emprestam esse dinheiro a juros, eles pegam uma quantia bem pequenininha para te devolver e ainda não te devolvem tudo. Te devolvem só 65% desse pequeno lucro. Então, assim, ficou bem polêmica essa decisão esse ano, tá? Mas é isso. Então, dos 23 bilhões vão ser distribuídos só 15 bilhões para os trabalhadores. Gente, eu achei bem polêmica essa história distribuir só 65% de pouco, né? Nem para distribuir os 100% ali que geralmente eles distribuem, 90, 95%, ano passado 99%. Então, o que vocês acharam disso, hein? O que está acontecendo? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Ah, Dereo, legal. Então, já entendi. Mas quanto que eu vou receber afinal? Eu posso sacar? Gente, o valor ficou mais ou menos assim. A cada R$1.000 que você tem lá depositado parado, tá? Ou tinha recentemente, né? Que isso aí, estamos falando do lucro do ano de 2023. Então, o saldo que tinha lá em 2023 e o que passou pela sua conta, ainda que você já tenha sacado. Esse dinheiro que esteve lá, você vai receber aproximadamente R$26,93 por cada R$1.000. Então, se você tinha lá R$10.000, você vai receber R$260,00 aproximadamente. Se você tinha R$100.000, você vai receber aproximadamente R$2.600,00 de lucro da FGTS, tá? Não tem nada a ver com aqueles 3% que eles já te pagam todo ano, que é juros. É ridículo. Mas aquele é padrão. Então, uma coisa é os juros, outra coisa é o lucro, tá? Então, esse lucro também é bem pouquinho? É pouquinho, mas se é um direito de vocês, pelo menos pinga lá, né? E, ó, antes de a gente falar se você vai poder sacar já ou não, eu falei aqui que tá rendendo 3% ao ano o seu saldo de fundo de garantia. O STF, apesar dele ter falado que não, que não tem direito à inflação dos últimos anos, ele jogou a revisão da FGTS improcedente, ele deu um afago ali, um mini agrado para os trabalhadores. O que o STF tá decidindo? Ó, não, a partir de 2025, acreditamos que é 2025, nem temos certeza ainda, porque não saiu a modulação da corda. A partir de 2025, a Caixa vai ter que pagar para esses trabalhadores, pelo menos, o valor da inflação. O que o STF entende como inflação? IPCA, tá? Quanto que tá o IPCA hoje? Hoje, se não me falha a memória, o IPCA tá em torno de 6%, às vezes 7%, mais ou menos por aí, tá? Poderão, ainda é pouco por ano, né? É pouco, mas já é melhor que os 3 que tá há décadas pagando 3% ao ano. Às vezes a inflação é de 10%, 15% ao ano, e eles pagando 3% ao ano. Absurdo, tá? Então, a partir do ano que vem, além do lucro do ano que vem, que a gente não sabe quanto que vai ser, mas não vai mudar muita coisa desse ano, eles vão pagar uma, provavelmente, né? Não tá decidido, eles vão pagar uma correção da inflação. Inflação e IPCA. IPCA, acredito que ano que vem vai estar na faixa dos 5% a 7%, 5% a 6%. Isso vai mudar de um ano para o outro. Vai ter ano que o IPCA vai cair para 2%, 3%, vai ter ano que o IPCA vai bater quase 10%, né? E aí vai de acordo com a inflação no país no momento. Poderão, mas quem vai poder sacar esse lucro? Eu posso sacar? Gente, depende das contas que você tinha ano passado. Se você foi mandado embora, ou se você é um aposentado, se você já preencheu o requisito e você já saca o dinheiro daquela conta, o dinheiro vai cair e você saca, ele tá liberado, a sua conta está desbloqueada. É só sacar, tá? Agora, da empresa que você pediu demissão e o dinheiro tá lá preso ainda, da empresa que você tomou esta causa ou alguma coisa, ou da empresa que você ainda trabalha e o dinheiro está lá, esse lucro vai cair lá dentro, é seu, um dia você vai sacar, mas você não pode sacar ele agora. Ou seja, a regra é a mesma. Você só vai sacar esse dinheiro do lucro junto com o saldo. Então, quando você puder ser mandado embora, quando você puder se aposentar, na verdade, ou quando você tivesse sido mandado embora, aí sim você vai poder sacar o saldo mais esse lucrinho, que não é muito, né? Mas é um direito de vocês e vai estar lá. Ó, aqui no canal tem muito vídeo legal. Seguro, desemprego, hora extra, direito dos trabalhadores, muita coisa, cálculo de rescisão e muito mais. Então, se inscreve, ajuda o canal, que tem muito conteúdo legal para vocês não serem passados para trás pelo patrão, tá bom?